E olha, os moradores de um condomínio em Araçatuba estão bastante preocupados com uma sequência de mortes de animais. Dezenas de cães e gatos foram mortos nos últimos meses. Tem morador, inclusive, recebendo ameaça por correspondência. O clima é de insegurança entre os vizinhos. Todo mundo com atenção redobrada, com medo de que o bichinho seja a próxima vítima. Os gatos sempre estiveram no alvo, mas há uma semana a Karen sofreu ao perder a cachorra de estimação. Está tendo envenenamento aqui, né, nos gatos, cachorro, né, não sei se envenenaram ela. Você ficou sabendo de mais envenenamentos no bairro? Só de gato, por enquanto. Aí ela voltou assim, depois que ela foi passear e saiu boa. Por sorte, a neguinha deixou dois filhotes. A Karen está de olho, não descuida um minuto sequer. Estou tomando cuidado, não deixo mais eles saírem, né, quando escapa eu vou atrás. Na hora? É, na hora. Aqui, como a gente pode ver, os moradores não têm muro para separar as casas. Então, para o seu Wellington passear com o Billy, é só assim, na coleira. E ele ficou ainda mais assustado depois que deixaram no quintal da casa dele um bilhete, ameaçando o Billy de morte. Meu cachorro não é maltratado, meu cachorro não faz mal a ninguém, meu cachorro não fica fuçando o lixo, não faz nada. Eu acho que é uma coisa meio complicada isso aí. As mortes no condomínio começaram a acontecer há cerca de três meses. E isso não é restrito ao bairro, não. Em Aracatuba, pelo menos 25 animais são envenenados todos os meses. Mas esse número é ainda maior, já que nem todo mundo denuncia. A Marilda é voluntária em uma associação defensora de animais e lembra que é preciso passar o problema adiante. Quando a gente recebe a denúncia, a gente vem até o local e vê o que está acontecendo. Mas muitas das vezes a gente não consegue localizar quem foi que envenenou. Então a gente vem, trabalha, uma conscientização, fala com alguns vizinhos, né? E a gente também tem trabalho de castração de alguns animais. A gente faz tudo isso. Mas mesmo assim, ainda é pouco pela quantidade de animais que tem soltos. É um absurdo, né? Matar os animais, independentemente do motivo, isso não tem justificativa alguma. A denúncia para esses casos começa por meio de um registro do boletim de ocorrência. Depois do registro, a pessoa deve levar o BO até a Polícia Ambiental. Outra maneira também, pessoal, é entrar em contato com alguma associação protetora dos animais aí da sua cidade que pode enviar um fiscal ou um voluntário até o local dos maus tratos. E lembrando que é crime abandonar, agredir ou manter animais em locais fechados, sem alimentação e também sujos, viu? As penas para esses casos vão aí de quatro anos, podem chegar até quatro anos de prisão, além de multa.